Pô, cara, de novo, cara, pô, cara, não... E aí, ôniga, o que você tá plantando agora dessa vez, cara? Agora dessa vez ficou bonito, né? Bom, isso aqui é pra mostrar o que eu tô fazendo na conta, como sempre, a progressão da maga. Só que eu vou logo dizer, galera, que eu vou falar uma coisa lá no final do vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Como vocês podem ver, tô com 50 dólares. De onde, porra, tu arrumou 12 dólares do nada, velho? Como eu expliquei... Como eu expliquei pra vocês, eu tava... O Oreo tava, o Guerreiro... Eu não sei porque eu confundo com Oreo, mas vamos lá, né? O Guerreiro, ele tava faltando... Vendei lá, acho que uns 5 dólares. Aí, beleza, né? Aí, o que é que eu fiz aqui? A gente teve uma participação do nosso querido RNG. Peguei e tropei essa pedrinha lá na Torre dos Abandonados. Pra quem não sabe o que é lá, o valor dela é 6 dólares, tá bom? Só que, como eu tava querendo comprar essa bagaça logo e entrar o dinheiro, coloquei assim que só foi. Aí, eu peguei meu Gold, comprei 36 Jade e vendi também por 5 dólares. Resumindo... Isso, mas o dinheiro do... Do Oreo fechou os 50 dólares. Bem explicadinho, né, galera? De onde veio o dinheiro. E o que é que você vai fazer agora? Como eu falei que era a meta-core da própria Build... Eu vou comprar... Este anel aqui, mais 10. Vocês podem ver, não tem slot. Mas o preço tá compensando. Então, eu vou comprar e depois eu volto pro vídeo, tá bom, galera? Eu peço agora um minuto de silêncio... Em homenagem... A esses 50 dólares sofridos... Mas... Fazer o quê, né? Espero que você volte 50 dólares. Sovão! A triste despedida... O que vai... O que vem... Também vai... Mas depois... Também volta, né, galera? Vocês podem ver... Agora... Piripoca vai piar... Meu PP... 9.700... Não vai aumentar muito... Até porque a diferença de PP é base... Só que vai aumentar... Por causa dos... 10 de SPD, né? Vocês podem ver, ó... Aumentou... 200 e pouco... Tapada sinistra... Foi 200 e pouco aumentou... Meu maguinho... Tá quase que full boost... Tributo, ó... 184... Pra quem não sabe aqui o máximo é 200... E vamos lá, né? Apesar deste outro... Das lágrimas... Vamos dar continuidade aqui... Ao vídeo... Primeiro... Vamos tirar um pouco do... Nosso querido, amado... Substancial... Só que os valores são totalmente desfocados... Mas... É aquilo, né? Se não tentar, não tento... Vamos colocar 30 e ver... Se for, só foi, né? Aqui... Era pra mim ter comprado... Esse bracelete... Pra substituir aquele verde lá... Mas como era metacore meu... Realmente fazer... Esses dois... Esses dois anais do purgatório... E o preço tava... Tava muito bom... Então só fui, né? E vamos lá... Eu tenho uma... Uma dica... Quer dizer... Eu tava planejando fazer isso... Há muito tempo... Muito tempo... Desde que comecei a jogar o game... Desde que a empresa começou... Vamos se dizer... A contribuir um pouco... Mas por que eu não fiz? Porque na época até não... Era muito... Ia dar muito trabalho... E... As chances eram muito baixas... Só que agora, galera... Vamos se dizer... Que tá valendo muito a pena fazer isso... Tá, Onigami... Que dano... Você tá falando agora? Não, isso aí... Eu vou ter que deixar... Pro próximo vídeo, galera... É... Porque eu vou ter que fazer primeiro... Porque não adianta... Eu simplesmente falar... E não fazer, né? Eu vou fazer primeiro... E prestar atenção... Essa aqui... Vai ser uma outra dica... Um baita de uma dica mesmo... Até você que não joga... Preste atenção... Até você que não joga... Você pode fazer dinheiro no jogo... Tá bom? E não tô falando de você... Comprar e vender criptomoedas... Nem nada do tipo, não... Tá bom, galera? Mas é isso aí... Progressinho da Maga... A Maga tá pegando... Quase... Pegou 10k... Substituindo esse anelzinho aqui... Vai pegar os 10k... Com certeza... Então... Ainda falta o pain... Ainda não nos parado lá no... É no códex do... É dos monstros... Eu vou chegar na meta dos 10k... E a meta atual do servidor aqui... Vamos ver... 129... É sacanagem... Mas bem que foi antes do boost, né? Ó... 10.7... Então eu vou atingir essa meta aqui... Pra trazer mais conteúdo lá... Sobre o nosso... O nosso... O nosso... O nosso reino... O nosso reino... Místico dimensional... Cara, eu sou um merda mesmo... Que com certeza... Eu vou passar um ano... Pra matar um bicho... Mas só vai, né? E é isso aí... Próximo vídeo, galera... Não percam... É claro... Se você não for inscrito no canal... Se inscreva aí... Ative o sininho... Essa colaboração aí pra gente... Que como vocês viram... Eu tô crescendo... Eu também quero que vocês cresçam... Porque... Se eu sou ajudado... Eu também tenho que ajudar... Eu por exemplo... Se eu chegar numa situação financeira... Razoável... Porque isso aí vai ser meio de lua, né? Mas só vamos... Eu vou ajudar também a galera que também tá me ajudando... Então... Depois eu faço um outro vídeo explicando isso aí... Porque é um... É uma divergência que entra os streams... Mas só vai, né? E é isso aí... Quem gostou... Deixe seu like... E até o próximo vídeo... Fui!